Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus. Palco do Momento Frutal, Minas Gerais. Dei uma ancoradinha aqui, gente, pra dar uma verificada, pra variar no Promessa, né? E pra lidar nele. Aqui, ó. Pense que lugarzinho top. Eu amo esse cantinho! Igual nós temos o cantinho lá em Belém do Pará. Aqui, eu gosto de ficar aqui também. O pessoal voou ancora pra descansar. Se todo lugar fosse assim, hein? Olha que gostoso! Muito bom! Já havia mostrado, né, pra vocês aqui, esse cantinho. Gente, eu tô impressionada! Olha só! Tatuzinho do asfalto! Meu Deus! Mas é assim mesmo. Vamos lavar ele só em São Paulo. Não adianta... É... Apesar de que agora não tá chovendo, né? Mas a gente pegou uma chuva aí, gente, que olha... Foi terrível! Irrível! 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 Tá on we'll go... Tá um ventinho, gente, uma fresca tão boa. É bem gostoso. Só vou guardar agora meus apetrechos aqui. Quero ver como que eu vou fazer, né? Vai guardar tanta coisa. Bolinha de corda, anti-lube, tanto que eu precisei, não sabia nem onde que tava. Agora a maciante é o que mais nós temos, gente. Aí ela faz, assim, ó. É bote de maciante pra tudo que é lado. Tem que ter que juntar e colocar no só. Só que haja tempo, né? Que é tanta coisa pra gente fazer. Caramba! Tá achando agora que eu vou deixar lavar a minha mão. Pra variar, olha como vocês falaram, eu uso pra caramba. Já tá no final. E é pra deixar o bichinho de ponta cabeça que vem poder lavar a minha mão. Deixa ele ali. Se deu pra organizar as coisas, gente, sinceramente, cabendo tá bom, mas que nem vai dar. Essas tampinhas de porco. Vai que dá! Já passa a mão já no cabelo. Usar o restinho? Falta pouco aí pra gente chegar agora, hein? Tomara que dê certo e chegar hoje ainda, gente. Lavar bem as mãos, né? Somos bem franqueirinhos aqui, hein? Bem sustos. Bora então, gente. Pedalar aí. Bora lá, né, gente? Já esquentou de novo. Hoje de manhã tava bem friozinho. E agora já tá quente, quente. Não, tá muito clarinho. Deixa eu mudar aqui de novo. Deixa eu mudar aqui de novo. Graças a Deus, eu tive certinho o que eu queria fazer. Ou melhor, o que nós precisávamos fazer aí, gente. Só pedalar, né? Sair do nosso cantinho até a próxima. Agora vai demorar um pouquinho, gente, pra... Pra gente voltar. Pra nós voltarmos, né? Aqui. Porque nós vamos ter que ficar em São Paulo. Como eu havia comentado ali com vocês, né? Eu marquei a consulta. Eu imaginei que nós iríamos demorar um pouquinho mais em Belém do Pará. Então eu acabei marcando pra algumas semanas aí pra frente. Mas como não dá tempo, eu não sei como que vai estar lá de cargas. Não sei se vai estar bom ou não. Então é melhor a gente não arriscar. E aí eu vou ficar, eu acho, umas duas semanas aí, mais ou menos, em São Paulo. Ou melhor dizendo, nós vamos ficar, né? Como vocês haviam me perguntado também ali, faz quanto tempo que eu não vou pra casa? A gente já faz em três meses aí que nós estamos na lida pra cima e pra baixo, né? E aí, infelizmente, ocorreu o fato dessa pandemia aí que pegou todo mundo inesperado. E aí, gente, por, assim, não quero expor, né, minha família a riscos. A minha mãe tá em casa, ela não saiu de casa, gente, pra nada. Não, saiu só pra ir no médico. E não mais, ela só está em casa. Então, por enquanto, ainda nós não vamos poder retornar. Vamos ter que ficar aí, olha, mais um mês. Nós ficamos a primeira vez, três meses, sem ir pro QTH de sossego. Aí, depois, nós voltamos, trabalhamos um pouquinho aí, né? Aí, quando nós retornamos pra casa, já fazia o quê? Acho que quase dois meses aí que nós estávamos na estrada. E agora, já fazem três meses. Daí, nós fomos, ficamos aqueles diazinhos. Minha caneca tá maravilhosa. Eu faço mingau, gente, eu adoro mingau. Pior do que criança. De farinha láctea. Aí, fica aí, ó. Então, daí agora, nós ficamos aqueles dias em casa, que foi no final do ano. Aí, depois, eu voltei com a Rumiudinha. Aí, depois disso, nós voltamos só... Voltou, ficou um, dois dias, eu não me lembro agora. Não estou lembrada de quanto tempo nós ficamos. Sei que foi bem pouquinho de tempo, né? E agora, fazem três meses só reportando aí pra quem perguntou, tá? Aí, faz três meses já que nós estamos sem ir pro QTH de sossego. E aí, com isso tudo, gente, eu sei que tá bem complicadinho. Eu preciso também de um descanso, assim como todo mundo, né? Então, o que eu tô pensando? Vou alugar uma kitnet ou um apartamento, alguma coisa, em São Paulo, ali, pra poder ficar, pra poder descansar. Poder lavar roupas também. Ai, caiu da cama de cima, ó. É, podermos aí lavar roupas, poder descansar um pouquinho, né? Já que ele não tá podendo aí ir lá pra baixo. Então, eu resolvi de fazer isso aí, enquanto nós vamos ficar ali, essas duas semanas, mais ou menos, tá bom? Aí, eu vou reportando pra vocês, conforme for, o que nós vamos fazendo, o que vai acontecer aí. Aí, eu vou reportando aí pra vocês ficarem cientes, ficarem dentro aí, tá bom? Então, é isso aí, gente, que eu queria reportar. Já estamos bem próximos. E... Aí, eu não sei se nós vamos conseguir chegar hoje. Eu acredito que não. Somente amanhã. Amanhã, pela... Pela amanhã aí, lá no cliente. Nós temos que descarregar, né? Eu já havia reportado isso pra vocês. Esse cliente, depois a gente pedala a bicicletinha ali pra TVL. E eu vou ficar umas duas semanas aí, mais ou menos. Nós vamos ficar ali próximo, né? Junto com o Promessa, mas... Porém, não vamos estar viajando com o Promessa, tá? Aí, ainda, vou reportar pra vocês mais umas pedaladinhas aí. Nós vamos dar as novites, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vou pedir, então, pra vocês pra compartilharem, pra deixarem o joinha aí, como sempre, né? Pra ajudar aí no canal. E pra se inscrever, quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.